Bem amigo de Youtube, amante e apaixonado do carinho, seja bem-vindo ao canal Atitude Digital do Piatório Aguiar Hoje vamos falar um pouco desse cirote estona Exatamente essa foi aquela que eu fiz, aquele manejo de trocar os ovos, o primeiro ovo e colocá-los em prato, entendeu? Justamente para que na hora que fosse nascer, todos nasceriam iguais, nasceram 3, nos 4 ovinhos e ela agotou, beleza? Esse aqui é exatamente o manejo que eu mostrei para vocês, o primeiro ovo que colocar, vocês tiram ele e colocam 1 de plástico Para que quando começa a chocar, chocar-se todos os iguais que estão nascendo, mais um filhote do Piatório Aguiar Beleza? Coisa mais linda está aqui A fêmea já começou a alimentar eles, ok? Primeiro dia de vida deles, está aqui a fêmeazinha para alimentar eles Isso é muito importante para que você entenda como funciona o manejo de alimentação, tá? O que está aqui é o que eu sirvo para eles nesses primeiros dias, essa alimentação, ok? Muito importante também saber disso, tá? E assim, eu quero agradecer a todos os inscritos e aquelas pessoas que deram like no meu vídeo E é muito importante E continuo pedindo para que vocês dêem like Para que o canal melhore cada vez mais Adquira experiência e tenha sucesso nas suas reproduções Independentemente se é ancestral ou qualquer espécie de tarim, beleza? Agora é só ter os cuidados básicos, né? Como a mãe já está alimentando Você está vendo ali que já está alimentando, né? As primeiras horas Ela sempre dá uma coisa bem leve para eles De acordo com as passagens dos dias Ela vai alimentando de uma forma mais completa, beleza? 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 E comemora, solteiro e comemora Alô Jonas Lira Dimitri Moreno para o meu tutu CD R10, tradições É suíno Pra gastejou pegar em mim Tô com motivo pra beber Muita saúde pra curtir Eu tô sem tempo pra sofrer Ninguém pode de amor Avisei pra você Tô lá na pista, eu tô no camarote Só dando um virote Pensou que eu ia sofrer Mas solteiro não chora Solteiro comemora, solteiro comemora Se arrependeu, bebê Olha como eu tô agora Solteiro comemora, solteiro comemora Pensou que eu ia sofrer Mas solteiro não chora Solteiro comemora, solteiro comemora Se arrependeu, bebê Olha como eu tô agora Solteiro comemora, solteiro comemora Alô caso do celular Lá no meu parceiro da rua Eita, mas joia, esporte R2G diz Alô Júlio Pobal Muita promoções Eita, mas joia, esporte, ó Tchau, 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 tchau Eita, tchau, 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 tchau Obrigado.